A Terra Prometida de Lavras, do jornalista João Castanho Dias, obra que conta toda a trajetória da Universidade Federal de Lavras, foi lançada em 2009, durante as comemorações de aniversário da UFLA. Uma colaboração de toda a equipe, dos professores da universidade, que me ajudaram muito, foi uma turma que realmente se empolgou com a história e resolveu me lançar. E aí, finalmente, o livro está pronto, depois de dois anos. O lançamento do livro fechou com chave de ouro as comemorações do centenário da instituição. Também foi em 2009 que Lavras sediou o Campeonato Brasileiro de Ginástica Aeróbica e o sexto Torneio da Modalidade. A competição foi realizada no ginásio esportivo do Instituto Presbiteriano Gammond. E é um cartão de visita excelente para a nossa cidade receber atletas do país inteiro. O público marcou presença durante os dois dias de competição. 2009 foi o ano de comemoração dos 10 anos da TV Universitária. Para marcar a data, foi realizada uma corrida rústica que reuniu atletas de Lavras e cidades da região. A cidade de Lavras, em toda a região, se orgulha de poder ter uma emissora que compartilha o dia a dia, a nossa região, a nossa realidade. A corrida foi dividida em três percursos de 5, 10 e mil quilômetros. Homens, mulheres e crianças suaram a camisa para completar as provas. Igor Wagner de Oliveira foi o grande ganhador da promoção 10 anos da TV Universitária. O sortudo levou para casa uma moto CGFAN 125 cilindradas. Dona Valdete, que participou da promoção com mais de 600 cartas, ganhou uma televisão de 29 polegadas. Outro contemplado com a promoção foi Paulo Henrique Boteiro, que faturou uma impressora novinha, novinha. Assista bastante a TV UQ, o sorteio acontece mesmo e vale a pena. E o cartão postal de Lavras recebeu uma decoração de Natal especial este ano. Foram utilizados 1.500 metros de mangueira luminosa, 40 mil micro-lâmpadas, 40 esferas e estrelas luminosas, além de guirlandas. Palmeiras e canteiros da praça também receberam a decoração especial de Natal. Palmeiras e canteiros da praça também receberam a decoração especial de Natal.